E morriu Deve ser uma palavra de amor Uma palavra de amor E morriu Deve ser alguma coisa de lá Céu, a lua, o sol Tra-o-xalá E morriu 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 Todo dia pra dar cedo no trabalho, bota seu cordão diário, segue o filme pra batalha Olho por olho, dente por dente, espalha, meio da Babilônia diferente E quem pedia, compra três capulários, bota seu cordão diário, segue o filme pra batalha Olho por olho, dente por dente, espalha, na Babilônia diferente Já na descida não sabe, descendo mais fundo, sabe subir na pele, não sabe, subi o seu plano Chega a salvação, saudade, sai bagunçando, quando sai da cidade, deixa eu falar salvação Já na descida não sabe, descendo mais fundo, sabe subir na pele, não sabe, subi o seu plano Chega a salvação, saudade, sai bagunçando, quando sai da cidade Chama pra você, divide, divide, pare solavação Diz em que o cidade que você se encaixa, cidade alta, cidade baixa, diz em que cidade você Divid em que visto em que salvador, diz em que cidade que você se encaixa, cidade alta, cidade baixa de Cidade que você Vem Ah 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 Oh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música Gostaria que vocês prestassem atenção agora em um avanço e uma ideia Música 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 Esquecidos Respirando Mais Quase uma outra dor Do nosso Caso imoral Desse Amor Desse amor Imaginário Na guitarra Ramiro 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 Sozinho Meu amor Não mais Deixos Escapar Nem o desejo Do teu olhar De pecados Proibidos Esquecidos Esquecidos Respirando Uma Água De uma outra dor Do nosso Caso imoral Esse amor Esse amor Esse amor Maginal Eu vou Pra calar O sexo Mais banal Pra virar Esse amor Esse amor Esse amor Marginal Eu vou Minha flor Não mais Tenho lixo Aos muitos dias Busca lá Pois nesse mundo Alvoar Te valer a pena Eu quero Eu quero Meu amor Me faça acreditar Que tudo é possível Pois eu tenho que não Agonheça Se você se Oh 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 Expirando Vai Água De uma outra dor Do nosso Caso imoral Esse amor Esse amor Maginal Eu vou Pra calar O sexo Mais banal Pra virar O sexo Esse amor Esse amor Marginal Eu vou E Do meu A 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 B A Muito obrigado! Boa! Eu não estou disposto a esquecer seu rosto de ver E acho que é tão moral Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Mas tal de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de ver E acho que é tão moral Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber 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 Estamos chegando no final. Muito obrigado. Valeu, hein? Muito obrigado mesmo. Vamos apresentar a banda pra vocês. Violão e voz, Ranieri. Contrabaixo e voz, Marcos Paulo. Bateria, Alander. Guitarra e voz, Ramiro. Bateria, Alander. E eu sou o Gabriel. Obrigado. Bateria, Alander. Bateria, Alander. Bateria, Alander. Bateria, Alander. Bateria, Alander. Se posar da salão, seu veneno é De longe não é feia Nem pode uma sereia Cuidado não a toque Ela é lá, pode até te dar um choque Ela é faixa, ela é perenosa Ela é pior do que morro a cascavel Seu veneno é